Olá, hoje estou aqui com o Marcelo Finger, ele é professor titular do Departamento de Ciência da Computação, que fica lá no Instituto de Matemática e Estatística, INU, da Universidade de São Paulo, no UFSC, que é o INU. Marcelo foi meu orientador do Doutorado entre 2003 e 2007, é doutor em Ciência da Computação pelo Imperial College, da Universidade de Londres, em 1994, o Imperial College, para quem não sabe, acho que agora ficou até mais famosa, agora, nessa questão da Covid, mas acho que é uma das melhores universidades do mundo, né, está sempre nos rankings, mas acho que é menos conhecida que outras americanas, como MIT, Harvard, mesmo as britânicas, como Office, CodeCenter, mas é uma das melhores universidades do mundo, lá, de 10, 5 melhores, e é também bolsista de produtividade em pesquisa do CLTC, nível 1C, e a gente vai conversar aqui, Marcelo, sobre a sua carreira e a sua pesquisa, e a sua atuação profissional em geral. Tudo bem? Tudo bom. Posso começar de trás para frente? Pode. Esse ano foi inaugurado o Centro de Inteligência Artificial na USP, tá? No qual eu sou o pesquisador principal e no qual eu coordeno a parte de processamento de linguagem natural, tá? Então, essa é a minha última realização. Independente disso, eu também coordeno um projeto da área de COVID, o projeto Inspira, que é para tentar detectar, não a COVID, mas insuficiência respiratória, que é um dos sintomas mais sérios da COVID, detectar insuficiência respiratória a partir da voz, remotamente, a partir de gravações, etc. Então, tem todo esse leque de atividades, e é isso que está... Eu estou falando isso porque é isso que eu estou vivendo no momento, é isso que está mais presente no meu dia a dia. É, eu fiquei curioso, esse Centro de Inteligência Artificial, o que é que ele é? Vai ter um prédio novo lá na USP? Vai ter um grupo... O centro é para ser o centro, é para congregar. Esse é o espírito do centro. E é para fazer coisas que a gente consegue com essa dimensão, e em outros lugares ou na iniciativa privada não serão feitas. Então, o centro é um projeto financiado pela FAPESP e pela IBM, ou seja, tem iniciativa privada envolvida, que fizeram uma chamada para centros universitários, para quem quisesse se cadastrar, concorrer para a criação de um centro. E a proposta da USP foi a proposta vencedora, isso foi no ano passado, para tentar amarrar as pontas legalmente, todas as exigências do governo federal, da lei estadual, do funcionamento interno da USP, e da lei norte-americana, porque a IBM é uma empresa norte-americana, levou-se aí oito meses, ou mais, de oito a dez meses. Então, a gente ganhou a proposta em outubro de 2019, e o centro passou a existir legalmente a partir de primeiro de agosto. E agora nós estamos, digamos, no primeiro ano, pelo menos na parte que eu coordeno, que é a parte de linguística computacional, esses dois primeiros anos, o que a gente tem planejado é fazer a parte fundacional. Nós estamos coletando recursos para que a gente possa colocar o português em nível de recursos numa esfera internacional, no mesmo nível que a gente tenha corpos de fala, corpos de escrita, corpos anotados, em profusão, para que os trabalhos, que hoje em dia são fortemente intensivos a dados, é uma área faminta a dados, a gente tenha dados de português para desenvolvimento desses trabalhos. só os nossos desenvolvimentos, não. Tanto quanto possível, a gente quer colocar esses dados na esfera pública, para que a área inteira, no Brasil e no mundo, possa utilizar os nossos dados. Então, é uma coisa de mentalidade aberta no desenvolvimento, e é isso que eu quero dizer. Isso nós podemos fazer, dificilmente a iniciativa privada ou outros lugares que não congregam o centro com tantas competências assim, teriam capacidade de fazer. Está claro o que eu quis dizer com isso? Nós temos que fazer? Sim, sim. Deixa eu ver se eu entendi, mas vocês vão pegar pessoas de diferentes áreas, não só da USP, mas também de outras universidades? Sim, sim. O centro, na verdade, ele é um centro da USP, tem a participação da PUC e do ITA, na proposta oficial. Mas nós estamos trabalhando com pessoas de diversos cantos, inclusive da UTF-PR, lá o pessoal perto de... Perto de Foz do Iguaçu. Perto de Foz do Iguaçu, exato. Medianeira. Medianeira, Medianeira, exato. Eles estão trabalhando com a gente no projeto Inspira, Desce de Voz, e também no centro. Então, nós temos... E por que eles? Porque eles têm um grupo bom de processamento de fala. Então, a gente está atrás de grupos nucleados ou nucleação de grupos, pessoas interessadas e capacitadas de fazer pesquisa de alta qualidade nas diversas áreas. Ah, legal. Depois eu vou passar esse vídeo, essa gravação aqui para o nosso grupo aqui de inteligência artificial do PPGCA, que eu atualmente sou professor do mestrado em computação aplicada. Se bem que eu estou na linha de engenharia de software, então eu acabei afastando um pouco dessas coisas. Mas a gente tem um grupo de atos, talvez eles tenham interesse em colaborar. E aí, Marcelo, uma coisa que eu queria saber que eu acho que todo o nosso tempo lá de doutorado, eu nunca perguntei para você, mas eu sei que você é graduado em engenharia eletrônica pela USP lá em 1988. Não muito... No milênio passado. É, mas não faz tanto tempo assim. Eu sou graduado em 1994, não é tão diferente assim. Mas a questão é, engenharia eletrônica, como é que você foi parar na computação? Ah, engenharia eletrônica, da forma como era concebida, ou talvez ainda seja, é uma disciplina em que... A parte eletrônica é ensinada na forma como usar e não como funciona. E eu tinha um interesse em saber como as coisas funcionam. Obviamente, para entender a eletrônica como funciona, realmente a gente precisaria ter entrado em física quântica. E isso nunca aconteceu durante o curso de graduação. Naquela época eu não sabia, agora eu sei. Inclusive, já fui atrás disso. Mas... E eu fui na parte com a qual eu tinha mais afinidade. Primeiro, na parte de engenharia eletrônica, dentro da elétrica, na parte de circuitos digitais. E... para ir até o software, que é uma parte que eu consegui entender e ser fortemente motivado, tá? Na minha... Na minha iniciação científica, que eu fiz na minha época, desde o terceiro ano da faculdade, eu já comecei a desenvolver programas de inteligência artificial, que sempre existiu no mundo uma área de engenharia eletrônica fazendo inteligência artificial, tá? E, através da inteligência artificial, eu entrei no mundo do software, tá? Naquela época, a inteligência artificial tinha uma divisão binária entre prolog e list, tá? Hoje em dia, isso é uma grande bobagem, já ficou para o passado, tá? É mais uma curiosidade. E... A partir da inteligência artificial, eu entrei na parte de raciocínio lógico, dedução lógica, dedução lógica automática, e o meu doutorado, por acaso, eu fiz na área de dedução lógica temporal. O tema da minha tese é muito fácil de explicar, é o que acontece com o presente quando você muda o passado. É trivial. A gente muda o passado o tempo inteiro. Então, é uma coisa bem corriqueira. Basta você anotar que você ia fazer alguma coisa, que você fez alguma coisa, e falar, ah, me enganei, muda. Toda vez que você quer corrigir um erro, você está mudando o passado. Você pode mudar o futuro também, por exemplo, você pode planejar uma viagem para a Europa, aí vem a Covid, estraga todos os seus planos, você está mudando o plano. Tem que mudar, afeta o presente, inclusive, tá? Você já comprou passagem, você precisa decidir o que você vai fazer com as passagens. Então, uma coisa afeta a outra, o tempo inteiro. Então, esse foi o meu tema de doutorado. E, quando eu voltei, eu tinha muito mais a ver com essa área de software, desenvolvimento, inteligência artificial, e, para mim, era muito mais natural participar do Departamento de Ciência da Computação. E foi o que aconteceu. Então, pela própria carreira, como a gente foi se desenvolver, não teve um momento de falar, ah, eu não quero a eletrônica. Não. Dentro do Departamento de Geoelétrica, tinha um grupo de inteligência artificial, e, a partir da inteligência artificial, foi fazendo, a coisa foi tomando um caminho numa direção, tá? No meu último ano de doutorado, eu comecei a fazer, a me interessar por outras aplicações de lógica, e uma delas era a linguística computacional, tá? Então, quando eu terminei o doutorado, eu emendei imediatamente num pós-doutorado na área de linguística computacional. E, quando eu cheguei ao Brasil, eu, logo em seguida, fui convidado para o grupo da Unicamp para trabalhar com linguística computacional, e aí eu comecei, inclusive, a fazer aprendizado de máquina. Naquela época, era aprendizado de máquina por meios probabilísticos, estatísticos, tá? E, hoje em dia, o meu curso de linguística computacional, que eu estou dando nesse momento, com laboratório, remotamente, tá? É um curso de interio de redes neurais, tá? Mas, o foco da linguagem eu nunca perco, tá? Porque, o que as redes neurais ganham em termos de outros formalismos, dos formalismos lógicos ou do formalismo problemístico, é a capacidade de capturar contexto, tá? Não é perfeito, as redes neurais são a bola do momento, é o que está na crista da onda e, como todas as ondas, vai passar, tá? Mas, essa busca arruma entender noções de contextuais, como é que se modela, como é que se trata, como é que se lida com o contexto que é absolutamente fundamental para o processamento da linguagem natural, o formalismo, o método de redes neurais é o que tem tido o maior sucesso hoje em dia, a gente sem entender porquê e o que ele não consegue fazer, ele não consegue fazer um monte de coisa, mas, ele tem tido resultados que eu, se me contasse há cinco anos atrás, não acreditaria. uma coisa que eu fiquei curioso também é que você fez o mestrado, você já fez o mestrado lá na Inglaterra, lá no Intimocor. Exato, na minha época, eu devo ter sido uma das últimas pessoas que conseguiu bolsa de mestrado no exterior, tá? Hoje em dia, se você quiser pedir uma bolsa de mestrado no interior, não tem nem onde fazer o xizinho, onde pedir, não existe, tá? E está correto em não existir, então eu peguei essa rabeira aproveitando a oportunidade que tinha na época. Como eu falei, eu já vinha, eu já tinha desenvolvido estudos de inteligência artificial, tá? E eu apliquei para uma instituição que era o grande centro europeu de desenvolvimento de inteligência artificial, o Prolog nasceu lá, essa ideia de lógica dedutiva era muito forte na minha época lá no Imperial College, não era a única, já tinha um crescimento muito grande de engenharia de software, mas boa parte da engenharia de software era aplicando lógica, etc., mas os grandes nomes do Imperial College de engenharia de software que tem hoje em dia, que é o Jeff McGee, o Jeff Kramer e outros, estavam começando lá naquela época, tá? E... sobre o Imperial College ser um centro lá... Isso, ser um centro e eles me aceitaram, eu tinha a bolsa, tá? Eu tive... Na verdade, eu tive a mesma quantidade de bolsa que uma pessoa teria se fosse passar ou fazer o doutorado lá fora, então, eu tive, na verdade, quatro anos de bolsa, que é o que você teria com uma bolsa de doutorado, eu tive um ano de bolsa de mestrado e três anos de bolsa de doutorado. E naquela época devia ser extremamente complicado, né? Porque não tinha, assim, uma internet como a gente tem hoje em todo lugar, né? Então, quando eu submeti a minha tese de doutorado, tá? Entre eu submeter a tese de doutorado e ter a defesa, eu submeti, acho que foi em dezembro, eu fui defender em fevereiro ou no começo de janeiro, alguma coisa, aí eu fui ver um negócio que estavam falando, olha, tem uma novidade aí, um negócio chamado browser, tá? Eu baixei o primeiro browser e fui ver o que era, era bem tosco, bem, não tinha quase conteúdo, mas já tinha alguma coisa, eu baixei o primeiro browser da minha vida que foi o Mosaic. Então, eu fiz doutorado inteiro sem internet, sem baixar paper, mal e porcamente, tinha anexos de e-mail, era uma coisa meio estranha, não existia e-mail na casa das pessoas, as pessoas não tinham e-mail, eu não tinha e-mail para falar com a minha mãe, eu tinha que ligar, pegar o telefone e ligar, uma vez por mês estava muito caro, não tinha Skype. Eu lembro que em 19... Eu terminei o meu ensino médio em 89... Não, não, eu terminei... Não, eu estou falando agora do... Estou pulando aqui. Eu terminei a minha graduação em 93, aí eu... Foi aí que estava chegando o e-mail para as pessoas no Brasil, porque quando eu cheguei no Brasil em 95, já existia. É, mas quando... Eu lembro que os pedidos que eu fiz para entrar em mestrado pelo Brasil, que eu acabei pedindo para entrar em... Me escrevendo, eu acho que o pessoal pediu para o Brasil em Recife e na Paraíba, Campina Grande, que era a pessoa dedicada, mas eu lembro que eu pedi também... Eu me inscrevi também em Campina e morri grande com ele. E a resposta era uma cartinha, Chegava um jalope, ó, você está feito com bolsa, com bolsa... Ah, quando eu fui aceito no meu mestrado foi assim também. É uma carta. Chegava para o Correio. É o pessoal que está... É inimaginável. Como é que alguém pode fazer doutorado sem baixar a paper pela internet? É inimaginável, sabe? Quando eu fico pensando... Eu trouxe um monte de artigos impressos do meu doutorado, juntou pós, porque eu já mandei reciclar, sabe? Você não vê. O que não está na internet não existe. Ponto. É, alguns dias atrás eu entrevistei uma aluna aí do IMIUSP, a Mayriele Vessel. Ela foi a nossa aluna na UTSCR no campo do interior. Agora ela está fazendo doutorado aí com o Gerosa. Isso já é interessante. O Gerosa é professor do doutorado. Mas ele está no Arizona agora. É, ele está no Arizona e ela publicou um artigo com vários autores, inclusive um pessoal que está lá no Arizona, um pessoal que está lá na Holanda e foi melhor paper. E ela não viu ninguém. Não, eu não sei se ela nunca viu ninguém, mas eu sei que realmente é uma coisa bem diferente. É, é muito diferente. Entrevistando. Mas aí, sim, aí você terminou o doutorado, você disse que você já fez o pós-doutorado, o pós-doutorado verdadeiro, que você não tem emprego, certo? Exato. Porque o pessoal às vezes chama também de pós-doutorado aqui no Brasil, esse pós-doutorado que a gente fez, você em Cornell. Eu fiz o meu pós-doutorado onde o meu sustento era a bolsa de pós-doc. Que, aliás, era pior do que a minha bolsa que eu recebia no Brasil de doutorado. Fiquei mais pobre quando eu terminei o doutorado. Mas aí você veio para cá, você fez um concurso. Eu vim para cá com uma bolsa de recém-doutor. Era um híbrido que tinha na época. E aí, na primeira oportunidade que surgiu de prestar o concurso, eu prestei o concurso e entrei com o professor no Instituto de Matemática e Estatística. Ou seja, eu cheguei no Brasil no meio de 95. Eu tenho um semestre de aula como recém-doutor. No final desse semestre teve o concurso e eu assumi, depois de todos os trâmites, eu comecei na USP no começo do semestre seguinte. E aí eu queria perguntar para você porque eu fiz o meu mestrado lá em Recife junto com o Rui de Queiroz. Eu acho que eu até conheci você pela primeira vez num evento que esteve lá na Bahia, daqueles organizados pelo Rui. É o Wallet? O Wallet, sim. Eu acho que... Eu acho que eu estava lá. Eu estava lá. É, não. Eu digo que eu conheci, assim, eu vi você falando, mas eu não fui lá falar com você, nada. Mas eu vi você lá, né? E uma pessoa que trabalhou muito com o Rui foi o Dov Gabay, né? O Dov Gabay foi o meu orientador. Exatamente. Então, como é que foi trabalhar com o Dov Gabay? Eu vou ter que contextualizar para quem, provavelmente, a maioria das pessoas não tem a menor ideia que esteja o Dov Gabay, mas é um cara que ficou uma produção absurdamente grande, né? Ele já... Sim, ele publicava, sei lá, 40 artigos por ano, algo, né? E eu falei com ele alguns anos atrás para perguntar como é que está, como é que vai, Dov? Tudo bem? É uma pessoa que eu gosto muito. Eu gosto muito do Dov como pessoa. Ele falou, ah, você sabe que eu me aposentei, sei, e aí, o que você tem feito quando você se aposentou? Ah, agora que eu não tenho nenhum compromisso, eu posso fazer o que eu quero. Eu publiquei sete livros desde que eu me aposentei. Dov, é a sua cara mesmo. Para falar a verdade, eu não estou surpreso, né? Eu só dei os parabéns pelo realizado, mas não estou surpreso. É, e ele tinha essa característica também que ele fez muitos livros, né? Ele organizava os livros, ele não escrevia todos os capítulos. Ele criou uma editora, chegou uma hora que não era mais ele publicar livro, ele criou uma editora, que é uma ONG, de publicação de livros, a maioria na área de lógica, em várias línguas, inclusive em português. Ele chama College Publications, ele organizou uma ONG. Capacidade, uma energia louca. Se não me engano, ele é israelense, né? O Dov Gabay nasceu no Iraque, tá? Com um ano, ele foi para Israel. E de Israel, depois, ele saiu pelo mundo afora e fez postdoc em Stanford e acabou se fixando na Inglaterra, no Imperial College. Depois do Imperial College, ele saiu do King's College, de onde ele se aposentou. Certo. Outra coisa que eu nunca entendi, porque tem o Imperial College e o King's College, qual é a diferença? É só o nome, certo? São instituições diferentes. Não, são instituições completamente diferentes, com históricos diferentes. As universidades, na Inglaterra, são multicolegiadas. Elas aparecem como colleges separados e, em um determinado momento, os colleges se uniram e formaram uma universidade. e, quando eu me formei, o Imperial College era parte da Universidade de Londres. Pelo que eu saiba, hoje em dia não é mais. Eles ganharam muito dinheiro, eles resolveram se identificar e agora ele não é mais um college da Universidade de Londres. Ele é uma coisa à parte. Certo. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão da quarentena, que a gente está em casa sem fazer nada, por causa da quarentena. Sem fazer nada? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É, eu... Nunca trabalhei tanto na minha vida. É uma reunião atrás da outra. Estou coordenando um centro, coordenando um projeto de pesquisa. Eu era chefe do departamento, que acabou faz duas semanas, fazendo pesquisa, publicando o paper, coordenando gente. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Estou dando um curso de laboratório remoto. Meu curso de linguística computacional é um laboratório. eu dou uma aula teórica e uma aula prática. Na aula prática, eu uso um software de... 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 de gamer, tá? Que você pode ter salas que você se encontra, mostra a tela pra cá, mostra a tela pra lá, um fica dando palpite no trabalho do outro. É o Discord. Discord, é. Discord. O pessoal, não sei se você sabe, mas ele... Uma das linguagens que eles usam é a linguagem Elixir, né? Que foi criada pelo José Valim, que foi aluno da USP. Eu acho que ele não fez um guia-heri eletrônico. Ele fez uma outra engenharia, eu acho que engenharia de produção. Mas aí do outro... Quer dizer, aí não, porque você tá em casa, né? Não tá no IME. Eu tô nem em casa. Eu fui no IME, nos últimos oito meses, eu fui no IME três vezes. E uma foi nesse fim de semana. É, eu... Nesse período de quarentena eu fui uma vez pro campo da UTSR. Mas é, só pra contextualizar, porque tem o... Lá na USP, né? Eu estudei no IME, né? Mas se atravessa a rua, tem a poli, né? Exato. Do outro lado da rua. É uma avenida, é larga, assim, sabe? Mas, assim, tem pessoas da computação nos dois lados, digamos assim. Sim, certamente. O centro de inteligência artificial que eu falei pra você, ele não tá sediado em nenhuma unidade. Ele é um centro ligado à pró-reitoria de pesquisa. Então, o coordenador, é o Fábio Cosmo, ele é do departamento de mecatrônica da poli, tá? Eu sou um pesquisador principal, sou do departamento de ciência da computação do IME, tá? Outro pesquisador principal é professor da faculdade de... Departamento de ciência da computação lá em Ribeirão Preto. O outro da USP de São Carlos, tá? E por aí vai. Então, é realmente multi-institucional, ele não está sediado em nenhum lugar. Nós vamos ter uma sala num novo centro que já terminou de construir. A gente vai ter uma ala nesse prédio lá do Inova USP, que tá ligado à pró-reitoria de pesquisa, tá? Então, nós vamos... Deveríamos já estar lá, se não fosse a pandemia, teremos ter uma sala, uma ala desse prédio, do prédio do Inova USP, que não é de nenhuma unidade, tá ligada à pró-reitoria. É, e aí, uma pergunta que eu ia fazer, depois eu volto naquela questão da quarentena, mas, assim, olhando o seu currículo lá no Google Scholar, por exemplo, dá pra ver que você já publicou em várias coisas, né? Você vê uma linha geral, uma direção da sua pacífica, que lá, entre os artigos mais citados, tem um lá sobre lógica temporal, que tem a ver com botulidade, já dispensou o artigo de integrado, e com coisas mais denturas de lógica, né? Como é que você vê, você se vê trabalhando em tantas áreas simultaneamente, ou você não vê isso? Olha, a comunidade é grande o suficiente pra abarcar pesquisadores com personalidades e personalidades acadêmicas diferentes. Existe aquele cara que trabalha sempre na mesma área, na mesma coisa, a vida inteira. Ele é o grande especialista naquele mundinho dele, tá? O mundinho pode ter uma repercussão grande, a área cresce, ele cresce junto. Depois, a área encolhe, como todas as áreas acabam encolhendo, e ele não sai de lá, tá? Tem gente assim. Tem gente que é multidisciplinar, tá? E eu sempre me vi como uma pessoa multidisciplinar. Então, eu pulei da eletrônica pra computação, e essa foi uma decisão extremamente acertada, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu adoro programar, tá? Não é que eu gosto, mais ou menos, porque eu tenho prazer de programar. Quando eu fico muito tempo sem programar, eu falo, tá me faltando alguma coisa, eu não tô realizado, tá? Então, com as redes neurais, eu tenho, quando eu faço um exercício, eu faço um gabarito com prazer, tá? Eu quero ver a coisa funcionar. Quando eu vejo a coisa funcionar, eu explico muito melhor. Então, apesar de eu ser lógico, eu nunca deixei de implementar as minhas coisas. Eu provo o teorema, eu acho legal, mas eu, na hora que eu provo o teorema, eu penso bottom-up. Eu penso das coisas que eu tô vendo pras abstrações. Eu não trabalho livremente com abstrações e depois instancio, tá? Eu vou daqui, subo, preciso construir as minhas intuições pra depois fazer uma coisa mais genérica e, às vezes, baixo de novo, tá? Mas eu sou uma pessoa assim. Tem gente que trabalha na abstração e você não quer nem saber. O cara escreve um paper inteiro e não põe um maldito exemplo, tá? Tem gente que é assim. A comunidade é grande o suficiente pra abarcar todos esses tipos diferentes de personalidades. E o cara como eu vai pedir um exemplo daquilo que ele tá falando. Ele fala, ah, não me interessa o exemplo. Então, não me interessa o que você tá falando. Ou me interessa menos, tá? Porque cada um tem o seu ponto de vista e não tem nada de errado com isso. É importante uma comunidade rica que a gente tenha diversos pontos de vista. E eu sou uma pessoa que gosta de linguística. Voz de linguística computacional. E agora não inspira com essa história de tentar diagnosticar. A gente tá trabalhando do ponto de vista que a voz é um biomarcador. Então, a voz pode nos dar pode nos dar dicas de como o estado de saúde está. A pessoa se encontra, tá? Então, eu tenho que lidar com o pessoal da computação, eu tenho que lidar com os médicos, eu tenho que lidar com as enfermeiras, explicar, olha, faz a coleta assim, não fala no meio da gravação, não consigo separar a sua voz da do paciente. Pode parecer óbvio pra gente, né? Mas não é. Tem que falar. Eu tenho que lidar com linguistas que estão nos ajudando a projetar sentenças, a ver o que é importante. Estou lidando com fonoaudiólogos, que é o que o pessoal entende do aparelho, fonador. E eu tenho que coordenar tudo isso, entender um pouco de cada coisa, dar liberdade pras pessoas fazerem a pesquisa, que elas conhecem as dificuldades e os métodos adequados pras áreas delas e ao mesmo tempo tentar fazer um nexo total pra que a coisa seja viabilizada. Então, isso é, na parte de coordenação de pesquisa, a integração multidisciplinar, ela é uma coisa bastante delicada, porque se você não integrar tudo, a pesquisa não acontece, ela morre em algum dos vales da morte que aparecem pelo meio do caminho. Então, eu tenho uma personalidade multidisciplinar, mesmo dentro da computação, eu falo com o pessoal de engenharia de software, eu falo com o pessoal de teoria dos graus que eu preciso deles. Eu sempre fui multidisciplinar dentro da computação, mesmo que eu sou da engenharia elétrica, também não tenho medo da máquina. E foi muito importante o conhecimento que eu tenho de engenharia elétrica, porque na parte de transmissão de sinais, a gente via transformados de Fourier e etc., e hoje em dia eu faço transformados de Fourier no sinal de voz. Então, para mim não foi nenhum... Eu até fiquei feliz até que estou usando alguma coisa que eu aprendi na escola. Certo. E além de tudo isso que você fez em pesquisa, você também publicou alguns livros, eu me lembro de pelo menos dois, eu vou falar, tem um que foi o de lógica para a computação, que eu uso... Esse livro ganhou o prêmio Jabuti na área de tecnologia em 2007. Eu escrevi um... Esse dia... Eu escrevi um curso que a gente fez de ciência da computação para a administração. E agora, eu estou fazendo um curso de linguística computacional em português. Espero que esse curso possa ser aberto e que ele vire algo com... Não sei se livro, hoje em dia, pega bem, sabe? Ou é uma coisa mais interativa, mas algum produto resulte desse livro. É, eu... É, atualmente eu estou bem envolvido com o pessoal lá da comunidade de Elixir, eu tento estudar até mesmo. É assim, o que eu vejo é que tem, assim, não é um grupo pequeno, mas tem um grupo de pessoas que querem o livro em papel, querem ter aquilo lá para segurar, para utilizar. Se essas pessoas... A minha dúvida é se essas pessoas comprando os livros se justificam o esforço que você deve ter visto, que é um esforço muito grande em escrever um livro, né? Na verdade, o livro vai sair como um efeito colateral, ele não é o central. O central é você ter os softwares rodando, os gabaritos, as aulas gravadas e as transparências. A partir das transparências, você vai preenchendo as lacunas que estão lá e acaba gerando um livro como uma coleção de anotações que depois você partilha por aí. o livro hoje, você não começa escrevendo um livro, tá? Você vai ter um livro talvez como um efeito colateral, um subproduto do esforço de gerar conhecimento. Antigamente, o livro era a forma de transmitir conhecimento. Hoje, não mais. Não é a única. Mas esse livro de lógica para computação foi assim que você viu? Não, o livro a gente sentou três, você escreve a primeira parte, você escreve a segunda, você escreve a terceira. Vamos tentar dar alguma unidade lógica nisso aí e foi feito como sempre foi feito, tá? Mas agora, não. A gente foi pensando num curso e nós estamos pensando em ensinar conceitos de linguística computacional como métodos de machine learning. Então, a minha preocupação era onde é que eu arranjar o dado, cadê o software que eu vou usar, qual o pacote, vamos gravar as aulas, o que a gente vai assumir que o cara sabe, não sabe, etc. qual parte da linguística computacional a gente vai cobrir, gravamos a aula, mas aí talvez a gente dê para escrever um livro a partir das transparências. É, mais para frente a gente vê. Então, talvez mais para frente a gente veja. É, a preocupação que eu vejo às vezes quando é uma coisa muito tecnológica é que fica muito defasado, né? Exato, exato. Por isso que eu focalizei o curso em como é que a gente aumenta a nossa sensibilidade ao contexto, tá? É esta a grande... Então, quando eu explico os fenômenos linguísticos, eu falo, olha, tem alguma coisa que a gente pega olhando para uma vizinhança e tem alguma coisa que precisa de um contexto maior. O que é o contexto e como é que a gente vai nesta direção em linguística computacional? Então, porque, se não é um nível de tecnologia, tá? Mas, eu gostaria de mostrar que é um esforço de tentar capturar cada vez mais a noção de contexto. uma outra pergunta que eu tenho aqui é sobre um dos seus trabalhos que é sobre lógica temporal, né? O que é lógica temporal? Existe alguma utilidade prática de acrescentar essa característica de tempo na lógica? então, a lógica temporal, ela surge na filosofia, tá? Como uma forma de pensar o tempo, tá? Tem e mais, tá? Eu posso dizer que a a lógica em geral e a lógica temporal em particular é onde a metafísica começa a ter implicações práticas, tá? e implicações práticas muito sérias, tá? Onde, por exemplo, você tem as questões ontológicas, metafísicas, de qual é a natureza do tempo. O tempo, ele é uma sequência de pontos, tá? No qual você tem, entre dois pontos, você pode supor a existência de um terceiro, ou ele é um tempo computacional, que é um clique, um tique, outro tique, outro tique, outro tique, outro tique, que é uma sequência de pontos lineares, que é o tempo dado pelo clock do computador, pelo relógio do computador, ou é o tempo da fala, em que a gente nunca supõe a existência de um ponto, são todos intervalos em que as coisas não se interseccionam. Essas são questões metafísicas, tá? E que tem profundas consequências na hora que você fazer uma modelagem matemática, por exemplo, o tempo verbal, você vai modelar isso aqui, você vai modelar o tempo de um jeito, você quer modelar o tempo do computador, você vai modelar de outro jeito, um tempo discreto, tá? Se você quer realizar ações, você tem uma mistura de tempos e intervalos, é uma outra ontologia de tempo. Então, e mais, essas coisas têm expressividades diferentes, complexidades computacionais diferentes. Se você vai fazer uma demonstração de que um software funciona, hoje em dia, você quer mostrar que ao longo do tempo, tal propriedade permanece. Ou ao longo do tempo, um determinado conjunto de estados jamais serão atingidos, são estados ruins, tá? Ou você quer mostrar que ao longo de determinada coisa vai ser encontrada infinitas vezes, recorrentemente. Então, isso são todas propriedades temporais. Então, do ponto de vista da computação, a lógica temporal serve para demonstrar a correção de programas, por exemplo, de especificações, de protocolos, etc. Mas ela também serve para modelar a nossa visão de mundo. Se eu enxergo, como é que eu enxergo o tempo, como é que eu enxergo a história, tá? À medida que eu vou anotando a história, imediatamente aparecem duas noções de tempo, não uma só. O tempo no qual eu estou falando e o tempo sobre o qual eu estou me referindo, depois de um tempo a comunidade concordou em batizar o tempo no qual eu estou falando é o tempo do lobby, você está anotando as coisas, isso chama tempo de transação e o tempo sobre o qual eu estou me referindo chama tempo de validade. E é bom separar esses dois conceitos sempre quando você está lidando com o tempo numa modelagem inclusive de banco de dados, você precisa saber se está se referindo ao tempo de transação ou ao tempo de validade. E o que acontece quando eles são muito próximos? O que acontece quando eles são idênticos? Numericamente idênticos. O que está acontecendo? A composição numericamente idênticos é aquilo que a gente usualmente chama de agora. Mas você acaba tendo noções filosóficas implicando diversas áreas de computação. Eu já falei de linguística computacional, já falei de demonstração de teorema, já falei de banco de dados. Então, o estudo do tempo tem implicações vastas em todas as áreas da computação. se não me engano teve até uns professores, eu me lembro que foi do Imperial College ou do School College, eu acho que eles trabalhavam com isso e depois eles começaram a trabalhar com lógica cultural para software, né? e eles criaram uma startup e essa startup foi comprada pelo Facebook. Mas o que eu vejo é cada um. Eu não tenho conhecimento sobre isso, mas você deve saber mais do que eu sobre isso. Não, não. Na verdade, a minha curiosidade é que quando eu falava sobre certas coisas para os meus alunos há alguns anos atrás e eu olhando o que aconteceu no mercado, eu disse, olha, eu estou ensinando aqui, eu acho isso interessante, mas eu não vejo as empresas usando exceto raríssimos casos, né? E eu acho que hoje em dia cada vez mais é utilizado esse conceito de lógica cultural, verificação, validação. À medida que o custo de uma falha começa a ser extremamente, é uma coisa que eu tenho que fazer para garantir a curaça, é bem, é uma tarefa bem, bem tediosa, mas à medida que o custo de uma falha é tão grande que você tem que evitar a qualquer preço, pode custar vidas, etc., por exemplo, tem algumas centrais atômicas na Inglaterra que estão desativadas, e eles querem entrar lá e retirar coisas, as pessoas não podem chegar perto, em Fukushima, então eles querem garantir que os robôs que vão lá vão executar a tarefa que estão planejados fazer isso aí, tá? Então você tem que garantir muito bem que, então, eu sei de um projeto na Universidade de Liverpool, com o Michael Fisher, de demonstrar que o software do robô tá correto de acordo com uma determinada especificação. Tem outros problemas, quer dizer, as especificações evoluem ao longo do tempo, o mesmo, se o robô chega numa determinada situação que não tava prevista, ele tem que saber se recuperar dessa situação, então não basta ter uma especificação e fazer a demonstração, tem mais, o problema é bem mais complicado que isso. Certo. E aí, voltando àquela questão da quarentena que a gente tá trabalhando muito, eu tenho aqui esse podcast, tô em mais dois podcasts, você só procurando assim pelo seu nome no YouTube, só as coisas foram publicadas, já sem contar as tantas reuniões que você participou que não chegaram aí pro YouTube, você deu uma palestra lá sobre lógica e números no seminário biológico da quarentena, sobre detecção de quadros médicos usando modelos neurais de linguagem, eu acho que foi lá o professor Dabralim, Dabralim, Dabra Souza, Brasileira de Linguística, certo? Hoje eu vou falar sobre ética e computadores na Unicamp, eu não sei se vai pro YouTube, mas mais tarde eu tô falando sobre isso. Teve também uma apresentação sobre o C4 aí, que eu acho que é esse centro que você tá falando? Isso, foi a inauguração oficial do centro, foi um evento na internet também, o C4 aí é o Center for Artificial Intelligence, é a sigla do nosso centro. Ah, certo, que eles colocaram assim, a parceria USP-IBM e FAPESP voltada à inteligência artificial. Exato. E aí, voltando a essa questão dos livros que você publicou, você publicou um livro também que era sobre VBA, não foi isso? Então, esse livro, na verdade, era uma introdução à computação para o pessoal de administração, tá? Então, na verdade, é um curso de introdução à computação, é um curso que ensina IP, ELSE, entrada, saída, não sei o quê. A única diferença grande é que a interface são as planilhas, então o pessoal gosta de planilhas, gosta de desenvolvimento de macros em planilhas. eu simplesmente adaptei o curso para esse tipo de coisa e os exercícios, obviamente, são cálculo de taxa de juros, não sei o quê, até essa aula sobre cálculo de taxa de juros ao longo, você baixa todos os dados do IBGE sobre o IPCA, que é a taxa de juros oficial, e manda eles calcularem a taxa anual, aí os alunos dizem, professor, deu mais de mil por cento em 1990, como é que pode, como é que pode viver isso? Falei, pergunta para sua mãe que ela vai te explicar direitinho, ela se lembra, tenho certeza. Os alunos não viveram isso, não viveram aí pela inflação e de repente eles calculam o número, falam, mas isso é verdade? Falei, não, é verdade mesmo, pergunta para sua mãe como é que era viver com isso, como é que era, da noite podia o dinheiro ser desvalorizado, vários por cento aí, era uma coisa terrível, e o pessoal não tinha ideia, então é o que eu chamei a história do Brasil através dos números. E que eu achei interessante também que você é um professor lá do IME, você ia para a FEA dar essa aula, e é o que nós fazemos, eu fui para a FEA, já fui para a Física, já fui para a Geologia, para a Poli o tempo inteiro, a gente dar cursos de serviço, e a gente acaba se contaminando no bom sentido com as outras áreas, então, para uma pessoa que já tem a vocação multidisciplinar como eu tenho, isso foi muito bom, aprendi mais das áreas dos outros, tentei criar um diálogo com as áreas dele. Uma coisa que eu acho que até a gente já conversou pessoalmente, mas hoje seria interessante conversar aqui, que foi sobre como é que foi esse seu período lá em Cornell, em primeiro lugar, se pronuncia Cornell? É Cornell mesmo, é Cornell. Foi um sabático de São Paulo, um pós-doc, não de verdade, mas um pós-doc que eu mantive o meu emprego aqui, em que eu saí da minha situação de conforto e me inserí num grupo que desenvolvia a lógica e a probabilidade, o que eu fazia naquela época, ainda faço hoje, só que eles tinham um grupo de computação e sustentabilidade, em que eu me envolvi com usar computação, métodos lógicos, detetivos, em uma quantidade muito grande de dados. Então, na verdade, eu não trabalho exatamente em sustentabilidade hoje em dia, apesar de gostar muito da área, mas eu voltei com uma visão de dados muito profunda, muito mais profunda do que eu tinha, que eu aprendi um monte, saí da minha zona de conforto, aprendi um monte de coisas que eu não estava acostumado a lidar e voltei para cá e, sei lá, peguei o conhecimento que eu aprendi e trouxe para a realidade que eu tenho aqui. Ou seja, eu não estou vivendo a realidade de um laboratório de sustentabilidade em computação em Cornell, mas trouxe para as coisas que eu faço aqui, inclusive, para a linguística computacional. Certo. Aliás, eu recomendo dar uma saída de vez em quando, dar uma chacoalhada, não foi a única vez que você ficou assim um ano fora, além, claro, do doutorado? Sim, mas é que você tem todo o problema logístico de família, mulher, emprego, isso aqui, é uma tarefa, é um problema NP difícil e, se bobear, insatisfatível. Então, é não computável. eu estava no ponto da minha vida que as crianças eram pequenas, podiam se deslocar, minha mulher estava mudando de emprego, queria sair, usou isso como desculpa para sair do emprego, para fazer uma transição na vida e foi muito bom para todo mundo. Para os meus filhos, foi maravilhoso morar fora, aprenderam a esquiar, a fazer patinação no gelo, uma coisa que em São Paulo não dá para fazer, nem em Curitiba, para mim foi muito bom e o melhor de tudo foi para minha esposa que conseguiu fazer a transição que ela estava querendo. Ah, legal. E aí, eu coloquei lá no Twitter, pedi perguntas para as pessoas que estão lá no Twitter e veio duas perguntas bem interessantes, a do Camilo Cunha de Azevedo, ele fez uma pergunta, assim, ah, em primeiro lugar, deixar claro, o pessoal que me segue no Twitter, em geral, a maioria ou são professores investidores ou são o pessoal dev, né, desenvolvedores. Então, isso faz contigo diante dessas perguntas. Então, o Camilo Cunha de Azevedo perguntou assim, como as licenças de software abertas se aplicam no Brasil? A GPL tem total validade legal no nosso país? Então, eu costumo dizer que a nossa área ficou madura, porque quando eu penso em algum projeto, a primeira coisa que eu penso é em falar com os advogados, tá? Então, essa questão de se é legal, se não é legal, isso aqui, ela vai, ela está crescendo e ela vai crescer cada vez mais na área de computação. Recentemente, foi criado, foi posto na prática, aliás, já tinha sido criado, mas, um marco legal chamado LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados, tá? Com relação ao pessoal dev, eu posso dizer que as duas últimas aulas do meu curso de linguística computacional, a penúltima é sobre ML Ops, que é Machine Learning com DevOps, então, é o pessoal que faz Dev para Machine Learning, é uma coisa importantíssima, não basta apenas a gente desenvolver, se não saber fazer o deployment, botar em produção, a coisa não anda, então, eu tenho um especialista que foi aluno nosso que trabalha com isso, com ML Ops, vai dar uma palestra para a gente, tá? E a aula final, aliás, a primeira aula foi sobre ética e a última aula é sobre ética do ponto de vista do direito, é uma aula sobre LGPD que a gente está lidando com dados, tem um monte de problemas, tá? Por que tem um monte de problemas? Por que a gente tem que se preocupar com ética em computação, tá? Porque a gente afeta a vida das pessoas, a computação afeta o que deixa, o que não deixa, o que pode, o que não pode, o que estão penetrando na sua intimidade, coletando dados seus biométricos, a voz pode identificar você, a sua imagem, etc. Então, nós não temos como fugir, a sociedade veio atrás da gente, a gente tem que lidar com aquilo que eu chamo o cyber dilema, tá? Que nada mais é do que ética aplicada à computação. E acabou-se de inaugurar, entrar em vigor, acho que foi agora em setembro, se não me engano, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem, de certa forma, regular a parte de coleta de dados, e imagino que muito da LGPD se aplique às leis gerais de licenças de software. Software, às vezes, é usado como direito autoral, é uma coisa meio estranha, na verdade, não tem uma coisa específica na lei brasileira sobre isso. mas eu queria deixar bem claro que de acordo com a filosofia da LGPD, digamos, do ponto de vista de direito, a doutrina por detrás da LGPD, ela não está pensando no desenvolvedor, ela está pensando no público em geral. Então, ela não está pensando nas grandes empresas, não está pensando no desenvolvedor, ela está pensando no que é mais beneficiário para a população em geral, o que é melhor para o público em geral. Levando em consideração que a criação de empregos e o mercado estabelecido, é também beneficiar a população em geral, economicamente e de outras formas. Mas, então, esse é o fomo da lei. Mais detalhes, fale com alguém da área. No nosso centro de inteligência artificial, nós temos participantes, vários advogados, a gente precisa deles, tanto para, a gente desenvolve aplicações de inteligência artificial por direito, mas eles também peçam assessoria para a gente como é que a gente pode coletar dados. Será que eu posso coletar informações de voz de alguém, disponibilizá-las? Isso é violar algum parâmetro legal? Se eu estou com uma finalidade comercial, é diferente? Se eu estou com uma finalidade de pesquisa? Todas essas coisas precisam ser esclarecidas. E é para isso que eu tenho os advogados da academia. É, é uma coisa que eu tenho percebido que cada vez mais os próprios desenvolvedores estão se preocupando tanto com essa pessoa de licença. Uma pessoa que eu entrevistei aqui, um professor lá da Federal do Pará, ele está escrevendo um livro sobre licenças ou por sócio. É um livro, acho que a ideia dele é explicar para os desenvolvedores os diferentes tipos de licença que eu sei que ele estava com. Eu entrevistei aqui também o Ambrandão, que esse, no caso, ele é um desenvolvedor, mas ele se interessa por ética e agora ele está fazendo filosofia. Ele está fazendo graduação em filosofia, ele já é um desenvolvedor para tentar entender. Tem trânsito em todas as áreas. Eu conheço gente formada em computação que foi para o direito e agora está voltando para trabalhar com direito em tecnologia. Conheço gente da área do direito que veio para a computação. Conheço gente que foi para a filosofia, que veio da filosofia. Eu tenho um aluno que era da ciências sociais que tirou o doutorado comigo em redes neurais. Então tem tudo. Esse trânsito ele existe e ele não é pequeno, não é uma exceção aqui. São vários casos que estão na minha frente nesse momento. E acho muito bom isso, porque conhecimento ele não é compartimentalizado. Um cara que tem uma visão como eu, multidisciplinar, eu enxergo o conhecimento como esse trânsito. Inclusive, outra entrevistada minha, só que no outro podcast, o Milhas Podcast, foi a Ana Valência Caraúja, ela fez graduação em computação, depois fez em direito e agora está fazendo mestrado em direito e tecnologia lá em Portugal, estudando qual é o equivalente da LGTB lá na Europa. Tem outro nome. Tem um nome além deles lá. G... GDPR, talvez. alguma coisa assim. Exato. E aí, a outra pergunta que também veio dos ouvintes aqui, do pessoal do Twitter, é o Anko Vezemir. Ele queria saber se você acha que esse surgimento de novas licenças, a GPL, o Lighthouse, que vai proteger o desenvolvedor das grandes empresas. Ele deu com a gente que o Google não goste de uma dessas novas licenças que se chama a GPL. De novo, eu volto que as licenças, pelo menos na lei brasileira, você não está... As licenças não têm esse caráter de proteger os desenvolvedores. Na verdade, é o seguinte, a lei vai proteger os desenvolvedores quando isso for de interesse do mercado. obviamente é interesse do mercado que tenha um grupo de desenvolvedores que não seja massacrado por aí. Mas as leis e as licenças, em geral, não têm esse ponto de vista corporativista. Se a Google gosta ou não gosta, ela pode optar em não contratar dentro de um esquema legal e contratar dentro do outro. Se interessa para outras pessoas desenvolverem dentro de um esquema GPL ou não, ou alguma outra coisa, isso faz parte da negociação das condições de trabalho. Eu não sei de nada na lei que obrigue ou afaste as pessoas de contratar um ou outro tipo de licença. Tem várias licenças por aí. As que não forem ilegais, elas podem ser usadas em comum acordo. E aí, uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui, que eu não fiz exatamente nesse formato, mas é o seguinte, você já publicou vários artigos. Tem algum artigo que você escreveu que você disse esse aqui eu gostei? Provavelmente, você vai ter mais de um, mas destaque um, descreve o... Em geral, o que eu mais gosto é o próximo, é o que eu estou escrevendo agora. Isso é seguro. Os artigos que eu mais gostei foram rejeitados. Aqueles que não dava nada, eles foram aceitos com elogios. Eu não sei, essa história de publicar, na verdade, você tem que pensar qual é o seu plano. Você tem um plano? Esses são os melhores artigos. Quando você sabe aonde você quer ir, qual o caminho que você está percorrendo. Então, eu tinha um projeto de trabalhar lógicas proposicionais, desculpa, lógicas probabilísticas e tem que ter a noção de probabilidade, mas não do ponto de vista que facilmente você fica intratável e até indecidível. Sabia o caminho por onde estava passando. e aí você escreve um artigo depois do outro e eles vão fazendo sentido, pelo menos para você e até para quem acompanha o seu trabalho. Eu tive um dos meus melhores artigos foi quando eu estava em um programa de pesquisa. Esses programas de lógicas probabilísticas foram assim, o programa de aproximação de lógicas também foi assim, foram vários. E agora, hoje em dia, estou tentando fazer aproximação via probabilidade, que não é trivial, é absolutamente muitas vezes não intuitivo, mas a gente está tentando chegar aí, é o que eu estou fazendo no momento. Então, o que eu recomendo não é fazer um artigo que ativa uma ideia, não, é você ter um projeto de pesquisa, um plano de pesquisa e, a partir daí, a gente consegue fazer uma série de artigos com um objetivo maior. legal. Quem estiver escutando aqui, quiser fazer mestrado, doutorado, ou até mesmo pós-doutorado com você, como é que faz? Me manda um e-mail, eu costumo responder. Pelo centro, agora nós estamos tentando encontrar pós-docs, doutorados e até mestrados, mais doutorado e pós-docs, o centro, devido às suas dimensões, está buscando pesquisadores desse nível, que já tenham alguma noção de machine learning, que já tenham alguma noção de inteligência artificial perto da fronteira do conhecimento. E aí, nós estamos querendo desenvolver esse tipo de atividade. Legal. Então, vou deixar na descrição do episódio o link para a sua página. Se alguém não é capaz de encontrar o meu e-mail na internet, realmente está bem complicado. Mas tem gente que tenta esconder o próprio e-mail, não é? O meu está lá camufladinho, mas se você não conseguir, puxa vida, marcelo.finger arroba gmail.com não é tão difícil assim. Certo. Agora a gente está chegando na finalização, eu sempre peço aqui para o pessoal indicar alguma coisa, pode ser livro, podcast, filme, pode ser técnico, não técnico, você escolhe, fazer um ou mais indicações para os nossos ouvintes. Puxa vida, eu fiz, eu fiz uma, recentemente, eu fiz uma pós-graduação em fake news, tá? em que eu li diversos livros e artigos sobre esse tipo de problema. Eu recomendo muito o livro da Cathy O'Neill, Math, como é que é? Weapons of Math Destruction. Gostei muito daquele documentário da Netflix sobre a influência das redes na vida da pessoa, esqueci o nome agora. O Dilema das Redes? Dilema das Redes, Dilema das Redes. Gostei muito do documentário sobre a Cambridge Analytica, que é uma empresa que não existe mais, mas estava envolvida em violações de privacidade. privacidade hackeada. Isso. E foi utilizado na primeira campanha do Trump, menos agora, ficaram muito mais em cima. Tem um outro livro que só encontrei em espanhol chamado El Enemigo Conoce el Sistema, que é sobre como as empresas se posicionam frente ao problema de dados e privacidade e essa invasão que acontece. Então, isso é o que eu estou passando pela minha frente no meio da pandemia. Eu fiz essa pequena pós-graduaçãozinha nesses assuntos. Eu estou falando dos livros mais acessíveis, sem falar a parte técnica, que também pode ser interessante. Que alguém quiser uma parte técnica e conheça como é que linguagem é processada hoje em dia. a teoria das redes neurais é impressionante como elas evoluíram nos últimos três anos para cá. Se você citar alguma arquitetura de rede que tem mais de três anos de idade, o seu paper já vai ser considerado obsoleto hoje em dia. Sobre a questão das fake news, realmente foi uma coisa que me espantou dois anos atrás, a gente conversando com as pessoas e elas tinham um conjunto de fatos completamente... O que acontece hoje em dia, talvez sempre aconteceu, mas hoje é claro que grupos diferentes de pessoas enxergam a realidade de forma diferente e abruptamente incompatível. Não concordam em nada. O problema é como é que você parte a partir daí. Existem teorias que realmente as redes sociais fizeram essas realidades ficarem cada vez mais distantes e com o menor grau de intercessão possível. Houve uma radicalização. Por quê? Porque numa economia de cliques, isso dá mais clique. Ter opiniões radicalizadas dá muito mais clique, que é, digamos, o motor da economia moderna virtual. Tanto da Google, quanto do Facebook, quanto várias outras. Mas existem coisas interessantíssimas sobre teoria das caudas longas econômicas de por que a Amazon deu certo, o que estava acontecendo naquela época e qual é o lado do mercado que ela explora. A Amazon depende só de hits, não de coisas quentes, a coisa que está fazendo sucesso no momento. Obviamente ela quer essa também, mas ela tem uma longa cauda de coisas com baixos hits, mas existem grupos interessados nela para justificar ela disponibilizar com baixo custo, disponibilizar materiais, músicas, livros, etc., que não tem um grande número de vendas, mas tem um número enorme de vendas sobre uma série de poucos produtos e acaba justificando economicamente disponibilizar esses produtos. Houve uma mudança muito grande com o e-commerce do ponto de vista mercadológico e da disponibilização de materiais de interesse de pequeno grupo. É, mas assim, até mesmo hoje aconteceu uma coisa interessante, esse episódio provavelmente vai ser publicado depois, mas a gente está aqui hoje, segunda-feira, o resultado da eleição americana foi agora no sábado. E nós temos a eleição no domingo e ninguém sabe disso. Eu acabei de mudar de candidato para vereador o que fazer de saber que o meu candidato fez uma coisa que eu não gostei e eu já estou procurando um novo. Não, mas o que eu queria comentar é assim, é que uma pessoa que eu conheço recebeu de outra pessoa que eu também conheço um vídeo que é relacionado às eleições americanas. E daí? É uma fake news, eu acho que é fake news, tenho quase certeza que é fake news, que a fake news era a notícia falsa, a mentira que pessoas mortas votaram na última eleição lá nos Estados Unidos. Dizem que 200 mil mortos votaram. Não, mas isso é em geral, o problema é que as pessoas postam as coisas e parece que só pelo fato que está escrito o negócio ganha ganha respeito. Quando não ganha respeito não é válido nada, mas a maior parte das coisas são bobagens. E principalmente na época com essa pandemia o que aconteceu é o seguinte, a gente não sabia nada sobre a Covid porque ninguém sabia nada. Ah, a ciência não dá respostas. Não, a ciência não dá respostas, a ciência dá perguntas e um método para buscar respostas. A ciência nunca deu, não é uma fonte de respostas, é uma fonte de perguntas, é uma metodologia de primeiro formular perguntas e tentar encontrar respostas. Ah, cloroquina é boa ou ruim? Quando surgiu podia ser que fosse bom. Aí já foi feito vários passos e viu que não é bom. ela não ajuda nada e às vezes até atrapalha. Tanto que no Amazonas no auge da epidemia lá no pico anterior não sei se está tendo outro agora mas eles fizeram teste cloroquina e interromperam porque estava fazendo mais mal do que bem. Então é isso que acontecia. Ah, máscara precisa de máscara ninguém sabia de máscara aí fizeram vários testes e falaram a máscara protege você protege o outro então vamos usar máscara e hoje já foi não era uma no começo era só lavar a mão agora já sabemos a máscara antigamente achava que o vírus ficava na superfície isso era muito problemático agora já sabe que o vírus funciona como um aerosol a difusão no pelo ar é muito mais séria que a difusão em superfícies frias então a gente vai aprender mas nesse meio tempo foi disseminada uma série de histórias desde já tem vacina até não tá morrendo ninguém é tudo mentira as pessoas tão morrendo de dor de barriga é um monte de fake news não dá pra acreditar em nada ou você escolhe qual que você acredita e cria essa sua realidadezinha que é o que tá acontecendo e é exatamente por isso você pode em geral você tenta escolher alguma coisa que faz sentido então você acredita nos dados do número de diário de notícias que a terra é redonda e que não sei o que você vai pra cá você acredita que a terra é plana que não tá morrendo ninguém você tem uma realidade completamente separada distante da outra é um livro que você não citou não sei se chegou a ler é o delete suas redes sociais de Jaron Lanier esse é interessante porque eles falam uma coisa assim o fato eu não sei qual é a base que eu fiz dele pode ser somente um cara que tá escrevendo porque ele acha isso mas ele fala que o fato de ser mentira isso une mais o grupo então se você tem um grupo de sei lá tem pessoas que acreditam numa mentira esse grupo tá mais unido do que um grupo que acredita na verdade claro ele se sente um grupo contra o mundo assim é essa ele se sente um grupo oprimido que precisa se unir pra se colocar contra isso foi assim várias vezes muitas vezes com com um final catastrófico sei lá me lembro do Jim Jones lá que eu achava que os alienígenas vinham do céu pra salvar eles eles se mataram pra se comunicar com a a os extraterrestres e sei lá umas crianças que não tem perna e cabeça mas quando o grupo se une pra isso eles podem inclusive realizar um suicídio coletivo tá isso eu não inventei isso tá na história eu me lembrei agora nesse segundo esse tipo de coisa exatamente então é isso Marcelo muito obrigado por ter muito obrigado pelo convite tá é um prazer enorme falar com você bom saber que você tá bem Adolfo você sabe que eu saí correndo atrás de todos os meus ex-alunos de doutorado pra saber como que eles estavam nessa pandemia deu saudade quantos alunos você chegou a formar já uns 10 uns 10 eu tenho esse número assim mas eu fui atrás de vários deles vários alunos de mestrado 10 de doutorado já temos 30 de mestrado fui atrás de vários deles tem uns que eu perdi contato completamente e outros que eu cruzo estão na indústria ou que estão na academia a gente se cruza sempre e é sempre um prazer pra tentar nem todos eles se alguém algum deles estiver escutando vou dizer pra eles preencherem lá o registro lá naquele site Mathematics Genealogy bem legal que aí você descobre eu por ter sido orientado por você sou né do 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 com certeza então é muito obrigado novamente um grande abraço um abraço tchau